Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nesta quinta-feira, dia 4 de agosto, nós recordamos o dia do sacerdote, do presbítero, do padre. Temos São João Maria Vianney, então, como grande padroeiro e o patrono dos padres. E, de modo especial, hoje o Evangelho nos recorda exatamente esse belíssimo ministério. Não apenas a grandíssima e profunda experiência que nos dá o Senhor por meio do sacerdócio, que é a Eucaristia, mas também um sacramento pouco valorizado, pouco conhecido em sua profundidade e riqueza, que é o sacramento da reconciliação. Quando Jesus pergunta aos seus discípulos, e quem dizem que eu sou? E vós, quem dizem que eu sou? Pedro respondendo, enfim, o Senhor vai reconhecer ali a ação do Espírito Santo. E o Senhor vai acrescentar a Pedro, Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E tudo que ligares no céu e desligares, enfim, o Senhor vai trazer uma realidade muito grande e muito importante para nós, que é a graça dessa ligar e desligar, que é uma função administrativa na época de Jesus, mas que aqui para nós tem a ver como entrar ou não entrar no reino de Deus. Esse grande ministério que o Senhor conferiu à sua igreja, que é do sacerdócio, tem, além da graça, da bênção, da Eucaristia, do sacerdote, e são os únicos que podem, então, consagrar o pão para que se torne carne, e o vinho para que se torne sangue, também de perdoar os pecados. Na verdade, é o próprio Senhor, por meio do Padre, que perdoa. São as chaves, é aquilo que é ligado e aquilo que é desligado. Na medida em que falamos ligado, significa não apenas entrar no céu, mas já aqui na terra receber o perdão, a graça santificante, a graça de uma vida nova, que o pecado nos rouba, o pecado nos tira. Infelizmente, as pessoas tendem a considerar o sacramento da reconciliação e penitência, infelizmente chamado apenas de confissão, é muito mais rico quando falamos da reconciliação com Deus e da penitência, do exercício de crescimento na santidade. Quando o reduzem, então, este belíssimo sacramento, a apenas uma dimensão psicológica, de um bem-estar interior, ou apenas uma obrigação. Fiz errado, tenho que confessar o que fiz de errado, e a vida continua a mesma. Ou vou buscando a atenção do Padre e um alívio, na medida em que coloco os meus problemas. E o sacramento é algo muito maior do que isso. É a graça do retorno para a casa do Pai. Há um preço muito alto que foi pelo sangue de Jesus, por toda a sua encarnação. Então, queridos irmãos e irmãs, que hoje, no dia do Padre, possamos sim valorizar o Padre, e por meio do Padre valorizar o Senhor que nos deu grandes pérolas e graças que são os sacramentos, são as maravilhas de Deus para a nossa salvação. Então, dentre elas, hoje, recordando a Eucaristia, e de modo muito especial, o sacramento da reconciliação. E assim, então, vamos poder valorizar e estimular que mais jovens e mais crianças possam ser colocados dentro desta pergunta. A que Deus me chama? A quem Deus me envia? A ideia do sacerdote para a nossa igreja, ela gera, ela começa, não quando o rapaz entra no seminário, mas dentro da família, quando ensinamos os nossos filhos a rezarem, admirarem os mistérios do amor divino, especialmente vendo o sacerdote, uma outra pessoa, que é o próprio Jesus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.